Olá, comunidade Dourado Sul. Estamos aqui reunidos hoje para esclarecer algumas dúvidas que a população está tendo referente ao FGTS, ao saque do FGTS. Estamos recebendo diversas perguntas através dos sites da Prefeitura, pelas redes oficiais e também pessoalmente nas ruas quando a gente sai para visitar a comunidade. Estamos aqui com o nosso secretário João Ferreira e coordenador da Defesa Civil para esclarecer algumas dúvidas. Olá, pessoal. Bom, a respeito desta preocupação e as dúvidas a respeito do saque do FGTS, no dia 30 de setembro, nós recebemos, então, uma confirmação, tanto do Estado quanto da União, o reconhecimento do nosso decreto municipal de emergência por conta do evento climático que foi o granizo, a chuva de granizo, e que causou tantos danos para a nossa comunidade. Nós fomos reconhecidos na União e foi liberado, então, para o município de Eldorado Sul, para os moradores que sofreram o dano, né, que sofreram o dano pelo granizo e que tem o fundo da garantia retido na fonte, então foi dada a oportunidade para que esses moradores possam sacar o fundo da garantia para poder sanar o seu problema, resolver, reformar ou substituir o seu teleato. Acontece que a Caixa Federal, ela exigiu informações diferentes de 2015, quando nós fomos atingidos pela enchente, então, foi mais simples naquele momento. Agora, a Caixa exigiu que nós pudéssemos identificar os moradores rua por rua e isso complicou e, por isso, a demora de nós poder anunciar o início, né, do saque do fundo da garantia. Nós, então, decidimos, agora que chegamos a uma conclusão, que nós conseguimos, então, chegar no exato ponto exigido pela Caixa, nós já conseguimos concluir esses documentos e nós estamos aqui para anunciar que no dia 3, no dia 3 de outubro, na segunda-feira, a partir das 17h30, nós vamos começar a fazer o cadastramento das famílias, dos moradores que têm o fundo retido na Caixa Federal. Nós vamos fazer isso ali no ginásio do Davi, nós vamos iniciar esse procedimento e essa ação no dia 3, a partir das 17h30, até as 22h. Por que isso? Porque nós sabemos que a maioria das pessoas que têm o fundo retido, eles trabalham, né, as pessoas trabalham, nem todos poderão vir no horário do expediente e os nossos servidores também trabalham no horário do expediente. Então, nós vamos fazer do dia 3, a partir das 17h30, no ginásio do Davi, nós vamos estar recebendo os moradores que vão trazer como documento a sua documentação pessoal com foto, né, uma identidade, CPF e tudo mais, e também um comprovante da residência. Então, nós vamos fazer o cadastramento e, posteriormente, encaminharmos para a Caixa Federal e as demais informações, que é quanto vai ser liberado, qual é o recurso, essa informação é com a Caixa. A Prefeitura Municipal vai fazer o cadastramento das pessoas, identificando aquele que foi, que sofreu o dano, né, que foi danificado, além de ser atingido, não é, nem todos os que foram atingidos sofreram dano no telhado, mas então, por isso, a necessidade de fazer o cadastro, de nós podermos identificar as pessoas que sofreram o dano e encaminhar essa informação para a Caixa Federal. Legenda Adriana Zanotto